Amigos, clubes importantes do futebol paulista, os principais, querem retirar o Atlético Paranaense, o Furacão, da disputa da Copinha, o Campeonato Sub-20, a Copinha São Paulo, e fazem denúncias sérias contra o Atlético Paranaense. E esse pedido de afastamento do Atlético Paranaense da Copinha São Paulo foi encaminhado para a Federação Paulista de Futebol. Mas o detalhe é que quem indica o participante da Copa São Paulo não é a Federação Paulista, e sim a Federação Local, no caso, a Federação Paranaense. E ela deverá indicar o Furacão para participar da Copinha de 2023, Copinha logo em janeiro, uma disputa muito tradicional. Mas aí vem as demais consequências. Vamos tratar deste assunto, mas eu quero inicialmente te fazer um pedido, deixa o like aí, deixa o joinha, manda a tua mensagem, o teu comentário, te inscreve no canal, ativa o sininho e te torna membro do canal. Participa das nossas lives, que são normalmente às 20 horas. Bem, a situação é a seguinte, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos e também o Bragantino apontam aliciamento de atletas realizados pelo Atlético Paranaense, e não desejam a participação do Atlético Paranaense na Copinha Sub-20, neste ano de 2023. E já enviaram um documento para a Federação Paulista de Futebol. E na próxima semana, a Federação Paulista de Futebol fará uma reunião para saber o que está acontecendo, ver se entende melhor o que está ocorrendo. Mas a verdade é que o Atlético Paranaense já foi excluído da Copa Nike de Futebol, e recentemente para menores de 15 anos, e teve que ficar de fora. O Botafogo e o Retro também têm queixas do Atlético Paranaense, e assim sucessivamente. É o famoso desrespeito ao código de ética do movimento dos clubes formadores do futebol brasileiro. Eles têm um acordo entre eles, onde os atletas não podem sofrer aliciamento. Eles têm que... O clube não pode procurar parentes de atletas com 14 anos, 15 anos, para tentar trazê-los para o clube. Não pode. Porque o documento que realmente vale, que pode complicar, e que deixa um atleta realmente preso a um clube, é com 16 anos, e a partir de 16 anos. Então, antes dos 16 anos, os clubes fizeram este acordo. Mas o Atlético Paranaense, segundo Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Botafogo e Retro, o Atlético Paranaense não cumpre com este acordo. E por essa razão, eles estão fazendo, então, uma represália por desrespeito ao código de ética. Não é certo? Então, é isso que acontece. Então, quero deixar esta informação, ela é muito curiosa e ela é interessante. E algumas coisas se explicam em muitos movimentos de clubes com cuidados excessivos, especialmente com a base. Lembra? Há vários assuntos assim para a gente começar a tratar também. Mas está registrado aqui. O São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e Bragantino não querem, além de Retro e Botafogo, não querem a presença do clube Atlético Paranaense na Copinha São Paulo. Se o Atlético Paranaense for indicado pela Federação Paranaense e participar, os clubes Santos, Corinthians, São Paulo e Palmeiras não participarão da Copinha de 2023. Portanto, é uma disputa, é uma briga muito séria, onde todos estão jogando muito pesado. Um abraço.